Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins Carvalho. Senhor Presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Em respeito ao falecimento do ex-vereador Adilson Arrasa, peço a todos que fiquem de pé para que possamos fazer um minuto de silêncio. Senhor Presidente, graber. Senhor Presidente, grabe. Senhor Presidente, grabe. Senhor Presidente, faça a consulta de silêncio. Para que possamos fazer um minuto de silêncio. Para que possamosām a possibilidade de silêncio de silêncio. D your. Força a siapa de liza vai ser facitistas. Obrigada. ש aan heterста boIDa tenho selecionado a esse为 Volkswagen. É interessante a metodilcionsis. E aí Comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa os livros de registro para uso da tribuna, do pequeno e grande expediente e da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 6 de nove de 2018, às 10 horas, expediente. Requerimento de número 17, barra 2018, requerente vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, Ementa. Expõe sobre solicitar o excelentíssimo prefeito em exercício o senhor Henrique Gomes, solicitando informações abaixo. Ordem do dia. Autoria do vereador Newton César Alves de Almeida. Projeto de resolução de número 6, barra 2018, autoria do vereador Newton César Alves de Almeida. Projeto de resolução de número 7, barra 2018, de autoria da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. E requerimento de resolução, na verdade, de número 8, barra 2018, autoria do vereador Newton César Alves de Almeida. Votação única das proposições do tipo projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo de número 11, barra 2018, de autoria do vereador Josué Pereira dos Santos. Projeto de decreto legislativo de número 12, barra 2018, de autoria do vereador Valmir Martins de Carvalho. Projeto de decreto legislativo de número 13, barra 2018, de autoria do vereador Newton César Alves de Almeida. Projeto de decreto legislativo de número 14, barra 2018, de autoria do vereador Newton César Alves de Almeida. Projeto de decreto legislativo de número 15, barra 2018, de autoria da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Projeto de decreto legislativo de número 16, barra 2018, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira. Projeto de decreto legislativo de número 17, barra 2018, de autoria da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. projeto de decreto legislativo nº 18, 2018, de autoria do vereador Milton César Alves de Almeida projeto de decreto legislativo nº 19, 2018, de autoria do vereador Josué Pereira dos Santos projeto de decreto legislativo nº 20, 2018, de autoria da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes projeto de decreto legislativo nº 21, 2018, de autoria do vereador Valmir Marcins de Carvalho Projeto decreto legislativo de número 22, barra 2018 De autoria do vereador Nilton César Alves de Almeida Votação única das proposições de último requerimento Requerimento de número 17, barra 2018 De autoria da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios 6 de setembro de 2018 Presidente e vereador João Carlos Alves de Souza Sr. Presidente, feita a leitura do expediente Questão de ordem, Sr. Presidente Concedido Eu gostaria de registrar minha presença Está registrado Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias na íntegra Já foi lido o expediente, né? Já foi lido o expediente? Já foi lido o expediente? Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios Gabinete da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes Requerimento de número 17, barra 2018 Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios A vereadora que a extra subscreve, atendendo única e exclusivamente tudo mais que determina o interesse público Requer da douta mesa, na forma regimental, o envio de expediente do excelentíssimo senhor prefeito Em exercício, senhor Henrique Gomes Solicitando as informações abaixo listadas Relação dos caminhões e demais maquinários referente ao contrato da empresa RJ Soluções Contendo ainda valor de cada locação por veículo O número das placas e documentações dos referidos veículos Relação dos funcionários com suas respectivas funções Constando ainda cópia das carteiras de trabalho dos referidos funcionários assinadas Relacionar os equipamentos e veículos utilizados para atendimento dos contratos das empresas Triangular Construtora e Serviços Ônix Serviços Ambas responsáveis pela varrição e capina nos bairros do município M.M.R Construções Serviços e Eventos Responsável pela poda de árvores E Alie Construções Cabo Frio Responsável pela limpeza das praças públicas Justificativa Estes serviços hoje representam um valor de R$ 985.506,48 No ano são R$ 1.826.077,76 E esta casa nunca parou para analisar a necessidade e custo dos serviços Quero aproveitar este momento onde estamos discutindo a suplementação Exatamente para atender a estes contratos E fazer um estudo mais aprofundado na matéria Diante do exposto, rogo aos nobres pares a aprovação da matéria Sala das Sessões 5 de setembro de 2018 Vereador Autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes Sr. Presidente, feita a leitura das matérias na íntegra Convoca a Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para uso da tribuna Tempo regimental 5 minutos Sr. Presidente, bom dia Responde Bom dia, vereadora O senhor soube do falecimento do nosso ex-vereador Adilson da Raza Eu vou não, eu vou discutir a matéria Só quero fazer uma pergunta O corpo vai vir para cá? A família me ligou ontem à noite, o corpo não foi liberado ainda, deve chegar à tarde Tá em Araruama Araruama Porque imagina o corpo chegar agora, né? No meio da discussão, não seria uma falta de respeito? Não seria melhor só cancelar a sessão? Eu falei com a família, inclusive eles pediram, eles disseram que podia fazer a sessão Que o corpo não chegaria de manhã Ainda não tinha sido liberado o corpo, deve chegar à tarde Obrigada, Sr. Presidente Mas eu gostaria aqui de parabenizar o vereador Lohan Gomes da Silveira Se assistou? Por quê? Porque o Lohan, ele foi digno, né? Em dar o título de cidadão buziano Para uma pessoa que muito trabalhou por esse município É o senhor Francisco de Assis Linares dos Santos Ele trabalhou 12 anos com o meu esposo Aí você vai falar, por que que na época que ele trabalhou com o Evandro Evandro não deu título? Evandro quis dar título para todo mundo no gabinete Mas naquela época as pessoas achavam bobeira E não quis aceitar Achei até estranho ele aceitar Porque ele na época falou que isso aí era uma bobeira para ele Bom, todo mundo sabe, né? Que eu fiquei... Que o Francisco, ele é cearense, né? Tem uma cabeça assim, meio aparecida com o do Lohan Cabeça grande E ele é meu cunhado Ele é casado com a minha irmã E a gente teve divergência política Porque ele foi apoiar o André Eu vim como vereadora A briga não foi por eu vir vereadora e ele também vir Mas a briga foi justamente por isso Por divergência política A gente teve uma briga, né? De família Eu discutindo por causa da corrupção do prefeito Ele se aborreceu comigo E a gente ficou um bom tempo, né? Que eu acho errado a gente brigar, né? A gente... A vida é curta De repente a gente morre Então eu quero te dar parabéns sim Porque eu chamo ele de Assis Ele é um homem humilde Ele tira do próprio corpo Para doar para as pessoas Inclusive queria parabenizar ele Porque esse tempo todo Que o Adilson esteve internado em Araruama Todo mundo sabe Que o Adilson sofreu um acidente de carro, né? E o atropelado E o Assis Ele cuidou dele, né? Esse tempo todo Indo visitar, dando assistência à família, né? E por isso eu queria parabenizar Pelo grande homem Que eu peço aqui Se em algum momento eu errei contigo Não sei se você está assistindo Eu te peço perdão, né? Te peço desculpa, né? Eu sempre falo Que a gente não deve olhar para trás A gente deve olhar para frente Esquecer das coisas que já passaram, né? E olhar para frente Então em público eu quero aqui Parabenizar o seu título Você merece Você é um grande pai Um grande amigo Um grande irmão, né? E eu sempre falava Que se eu tivesse que escolher um irmão, né? Porque a gente não escolhe pai, mãe, irmão Eu teria escolhido você E infelizmente Por causa de uma briga política A gente ficou tempo sem falar Então hoje eu quero aqui Parabenizar, Lohan, mais uma vez Por você ter tomado essa atitude Por você ter reconhecido esse trabalho Que ele sempre lutou pela sociedade Pela cidade, pela cidade de Búzios E parabenizar Pelo ser humano Que você é Assis E parabenizar Porque é nas aflições São nas dores É na doença Que a gente descobre um amigo E eu sei que se Adilson hoje Sobrevivesse Ele teria te agradecido Por tudo que você fez Por ele Enquanto ele esteve no hospital Parabéns Parabéns, Lohan Questão de ordem, senhor presidente Concedido, vereador Resta a presença da vereadora Joyce Costa e de Valmi Nobre Está registrado Convoca o vereador Lohan Gonjo da Silveira Para o uso da tribuna Cinco minutos Senhor presidente Vereadores, assistências E os internautas Bom dia Vereadora Gladys Parabéns pelo posicionamento De vossa excelência Não entro na questão familiar Mas por reconhecer O Assis Tanto é que o Assis Foi candidato a vereador Acho que é uma potência Para a próxima eleição Mas a César O que é de César Eu sempre Namorei o Assis Por dar um auxílio importante Ao ex-vereador Evandro Com conhecimento Com sabedoria Com articulação política E acho que ele merece Temos aí O sangue nordestino Na veia Por isso a cabeça Achatada E um pouco Avantajada Mas com certeza É merecedor Da homenagem E de fato Teve nos últimos meses Acompanhando Toda a situação lá Que envolve O grande vereador Muitas das vezes Não entendido Vereador Adilson da Rasa Deixa aí O seu nome Na história do município Seu trabalho E Enfim Será homenageado Tenho certeza Já foi homenageado Uma singela homenagem Aqui com A suspensão Aqui da sessão Por um minuto Seu presidente E Enfim Deixa todo um trabalho Aí Leis aprovadas Importantes Como o voto secreto Que Até então Perdurava nessa casa No passado Ele foi autor da lei Que revogou Esse absurdo As férias Eram de dois meses Janeiro e fevereiro E mais 30 dias De De julho O vereador Adilson Foi autor Dessa proposição Tá E aí Seu presidente Falando aqui Do crédito na pauta Tem sido matemática Nas últimas Três Quatro Sessões Ontem Após a sessão Aberta Um grupo Que aqui Participaram Da reunião Aberta Estiveram com O prefeito Henrique Gomes Conversando Ainda não sei O resumo O que foi Dessa reunião Mas foram recebidos Pelo prefeito Henrique Gomes E agora pela manhã Nós tivemos Com os taxistas Marítimos Do município Junto com o vereador Josué E o vereador Valmir Nobre Tratando Vereadora Joyce Do valor de 40 mil reais Que está sendo Suprimido Nessa 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 No projeto No projeto De emenda Então nós já Nos comprometemos Vereadora Gladys 40 mil reais Praticamente para a construção Dos dois abrigos Tratando a matéria Orçamentária Senhor presidente Junto com o prefeito Da construção Desse abrigo No centro Com um diferencial Por conta da paisagem Ali Até falava com eles Do absurdo Que é aquele relógio Sou totalmente contra E também Na Vossa Excelência Conhece muito bem Presidente Cacalho Lá na Praia dos Ossos Uma vez que eles trabalham Ali Sol a sol Tempo todo Verão Verão Então para que a gente Possa Iniciar essa obra Dentro das Reivindicações Que nós apresentamos Para a construção Para início De algumas obras Ainda Durante o exercício De 2018 Então só fazer esclarecimento Aqui ao Luiz Paulo Presidente Da associação Alguns membros Que aqui estão Participando Dessa Sessão Onde nós Expusemos A dinâmica Aqui do projeto Tão polêmico E também Nos comprometemos Quanto a realização Dessa Dessa obra Tratando Com o Prefeito Dessa Importante obra Para eles Terem condições Melhores de trabalho Então no grande expediente A gente fala mais alguma coisa Em relação a isso Muito obrigado Sr. Presidente Estadiosa Presidente Concedido Está a presença Do vereador Newton César Está registrado Por não haver mais nada No pequeno expediente Para ser tratado Passaremos Para o grande expediente Convoca a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes 15 minutos Mais uma vez Meu bom dia A todos E A discussão Aqui Dos 6 milhões 623 Que vai ser tirado De nove ruas Em José Gonçalves Duas ruas Na rasa Das escolas Da acessibilidade Aos deficientes Físicos E a gente vê aqui Né Dos 40 mil Do abrigo Né Feito Com toda Estrutura Para que eles possam Trabalhar com dignidade Dar dignidade Para eles E dar uma boa recepção Para o turista Né E Consta ali Então da onde Vocês vão tirar depois Porque eu sempre falo Quando a câmara Está cheia Quando o pessoal Está aqui Igual as merendeiras Elas ocuparam Todo o plenário E foram prometidos Para a merendeira 40 contratos De novas merendeiras Para acabar Com o trabalho escravo Das merendeiras Que hoje Estão passando Nos nossos colégios Mas Né Como dizia Né Como fala Uma amiga minha Palavra o vento leva Eu já não penso assim Para mim Palavra Para mim Não precisa de papel Já basta Minha palavra Né Então Acabou A sessão As merendeiras Foram embora Né Todo mundo satisfeito Com o discurso De cada vereador Inclusive Quase todos Os vereadores Quando a secretária Denzimar Estava lá na Rússia Né Que eu confundo Rússia com Suíça Falaram que ia pedir A cabeça da Denzimar Que ela não presta Para a secretária E realmente Ela não presta Ela não tem coração E quem não sabe Lidar com o próximo Não merece Ter cargo público Tá certo E as merendeiras Foram embora Aí eu pergunto Cadê a promessa Dos contratos Das novas merendeiras Cadê a promessa Dos 40 contratos Das novas merendeiras Ninguém cumpriu Com as merendeiras Tá certo Bom Nós também temos Nesse orçamento O abrigo Dos taxistas De manguinhos Que muito Tem nos cobrado Né Pra construção Daquilo ali Então Com que cara Eu vou andar De cabeça erguida Porque eu sou contra Isso aqui Com que cara Vocês vão passar ali E ver os taxistas No sol Ver o turista Sem ter um banquinho Pra sentar Aquilo tá horrível Né Isso eu tô falando Do taxista Outra coisa que eu quero Falar é o seguinte Todos nós Recebemos Uma ordem Do Ministério Público Do trabalho Que foi direto Pra prefeitura Intimando A prefeitura A reforma De todas As escolas E falando Que as professoras Não tem mais Condições De dar aula Nas escolas Mediante A estrutura Que até O nobre Vereador Lohan Esteve presente Tirou foto E viu Que um grande Acidente Pode acontecer Nenhuma Isso Sem tirar Das fotos Que eu levei Pro Ministério Público Que são fotos Que parecem Que nós não Estamos impusos E temos aqui Uma ordem Judicial E o dinheiro Tá sendo Uma boa parte Retirado Da reforma Dos hospitais Aí eu quero Ver também Eu vou andar De cabeça erguida Como eu tô dizendo Tranquila Em todas As ruas Do Zé Gonçalves Nas ruas Da rasa E quando chover Porque com sol A gente aguenta Poeira Mas quando chover Igual eu tive ontem Lá no final Do cruzeiro Pô quase Que o carro Quebrou É que são Crateras De buraco Lá na rua Goiano Lá no final Se chega no final Entra a esquerda Não tem um braço De luz É cratera Se alguém Não conhecer Aquilo ali Quebra o carro Quebra a perna E tudo que eles Estão pedindo Ali é um saibro E uma iluminação E não tem Então Quer dizer Presta atenção Né Que a Olívia Tava aqui Né Eu até ia tirar Não tive tempo Ela deu Todos os valores Milionários Que todas as empresas Estão com pagamento Em dia Até o mês de julho Se está atrasado É só um mês E se eu tenho um contrato Com a prefeitura E atraso um mês Eu tenho que esperar Porque a escola Não pode esperar Né A iluminação pública Não pode esperar Ontem teve tiroteio Na praça de São José Então Vamos ter Responsabilidade Com os nossos Munícipes E com o nosso município O povo tem demonstrado Sua força Né Com suas atitudes Vindo à Câmara Dez horas da manhã À noite Bombou E estão debatendo Com força No Facebook Cobrando Que a gente não vote Nisso aqui Porque eu mostrei aqui Que tem de onde tirar o dinheiro Né Eu mostrei aqui Na sessão passada Que Nós temos Só um minutinho Nós temos aqui Na secretaria de governo Uma previsão De 849 mil reais Para serviço de terceiros Por que não tirar de lá Nós temos Na secretaria de fazenda 3 milhões e 700 Por que não tirar de lá Nós temos 2 milhões 145 Na rubrica Com serviço de terceiros Nós temos Nós temos 30 milhões De gastos De serviço Terceirizado Na saúde E na educação E hoje Agora de manhã Porque eu faço parte Né Dos direitos humanos Uma mulher Teve aqui Nova Não tem nem 30 anos Tem vaga Na AnconSol O tratamento é 4 mil E sabe o que acontece Estão mandando Ela ir para Campos Com tanto dinheiro Que a gente tem 30 milhões De contrato De terceiro E as pessoas Levam um ano Para conseguir Uma ressonância Uma mamografia Uma tomografia Teve um senhor Aqui que está 4 anos esperando Uma cirurgia Na perna Tem um senhor Aqui na assistência Que está esperando Também Há 5 anos Uma cirurgia Então cadê O dinheiro Gente Aí Vocês vão Aprovar Os 6 milhões Porque se está Em pauta É para aprovar Eu não vou Aprovar Então Já que vamos Aprovar Eu não Já que vão Aprovar Os 6 milhões Eu coloquei Aqui o requerimento Tá certo E vou ler aqui A vereadora Que esta subscreve Atendendo única e exclusivamente Tudo que mais determina O interesse público Requer a douta mesa Na forma regimental O envio de expediente Ao excelentíssimo senhor prefeito O senhor Henrique Gomes Solicitando as informações Abaixo listada Relação Relação Dos caminhões E demais Maquinários Referente ao contrato Da empresa RJ Soluções Que pertencia Ao DJ Contendo ainda Valor de cada locação Por veículo Número das placas E documentações Dos referidos Veículos Relação dos funcionários Com suas repetivas funções Constando ainda Cópia Cópia Das carteiras de trabalho Dos referidos funcionários Assinadas Relacionar os equipamentos E veículos Utilizados para atender Para atendimento Dos contratos das empresas Triangular Vocês acreditam que eu pedi Esse contrato Na prefeitura Fui lá pegar E veio em CD Ou DVD Quando eu cheguei em casa Para abrir Não tinha nada Aí eu tenho que pedir E esperar mais 30 40 dias Se não conseguir Eu tenho que entrar na justiça E esperar mais 60 dias Né Então Triangular Construtora ONIC Serviço EPP Ambas responsáveis Pela varrição E capina Dos bairros Do município MMR Poda de árvores Construções Serviços e eventos Limitada Responsável pela poda de árvore E a Lê Construções De cabo frio Responsável pela limpeza Das praças públicas Esse serviço Hoje Representa um valor De 985 mil reais 506 Quintos e seis E quarenta e oito Centavos Mensal Tua rua era para estar Um brinco No ano São No ano Não é com lixo não Tá gente Eu não estou falando do lixo Eu estou falando para varrer e capinar e pintar meio fio Para varrer, capinar e pintar meio fio No ano são 11 11 milhões Estou falando em milhões Não é 11 mil não 11 milhões 826 mil 77 centavos 77 reais E 76 centavos E esta casa Esta casa aqui Nunca parou Para avaliar A necessidade E custo Desses serviços Quero aproveitar Esse momento Onde estamos discutindo Uma suplementação Exatamente Para atender Esses contratos E fazer um estudo Mais aprofundado Nesta matéria Diante Rogo aos nobres vereadores Pela aprovação da matéria Porque falamos de transparência De planejamento E responsabilidade Então eu quero ver Se realmente no contrato Tem as pessoas Que eles falam que tem Então eu quero as carteiras assinadas As placas dos caminhões A quantidade das pessoas Tudo certinho Então se vamos Aqui Liberar 6 milhões Com certeza Todos vão aprovar Esse requerimento Já que falamos tanto De responsabilidade E de transparência Nessa casa Não é? É triste Porque o povo Tem marcado presença Na câmara No face Brigando Né? Só que hoje Né? Meus sentimentos É a família do Adilso Vai estar sendo velado O corpo do Adilso aqui Mas vai estar velando Também O sonho Dos pais Verem a escola Dos seus filhos Serem reformadas E o sonho Das pessoas Não pisarem mais Na lama Nas ruas Que vão ser jogadas Agora para a capina Meu muito obrigada Que Deus abençoe a todos Convoca o vereador Lohan Gomes da Silveira Para o uso da tribuna 15 minutos Passo Convoca o vereador Valmir Martim de Carvalho 15 minutos Passo Convoca a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos Para o uso da tribuna Parabéns da광ib de Carvalho Superbarão O que é isso? Por favor Por favor O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?